Salve Crafters! Beleza? No Minecraft a gente tá acostumado a ter muitos recursos disponíveis, porém nem sempre a gente tem tantos quanto precisa ou a paciência de Buda para coletar quantidades imensas de algum tipo específico de item. Por isso, hoje a gente vai te mostrar a farm mais compacta, fácil de construir e útil para o seu mundo, a farm de Cobblestone. Calma, eu tenho um motivo para você querer fazer ela, mas enquanto eu não falo dele, já vai deixando o seu like, se arruma na cadeira e vem, que a Prota vai te mostrar como fazer essa farm absurda. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, se fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado para ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. Já que você veio aqui pelo tutorial, eu vou deixar o ADM mostrando como fazer a farm, enquanto eu te explico o motivo de você precisar de uma urgente no seu mundo. O primeiro grande motivo é que você com certeza não tem pedra o suficiente para fazer tudo o que você precisa no jogo. Eu sei, eu sei, parece loucura eu falar isso assim do nada, mas se liga só. Quando você vai evoluindo no game, recursos acabam sendo gastos em diversos pontos e o pedregulho é um dos que mais vai embora. Praticamente todos os itens de redstone do jogo usam pedra em alguma parte dos seus crafts. Isso sem contar as construções como castelos e bases subterrâneas, que levam milhares de pedras no seu processo de construção. Então, no fim do dia a gente acaba ficando sem nenhuma. Com essa farm que a gente tá te mostrando, você vai poder construir tudo rapidamente e a melhor parte, ela vai funcionar o tempo todo que você estiver próximo dela. Dessa forma, se você construir uma perto da sua base, as chances são de você nunca mais precisar coletar esse recurso, porque ela produz tanto item que você vai acabar tendo que desligar ela para não deixar recursos acumulando no chão. Eu acho que a essa altura eu já devo ter te convencido a fazer essa build, né não? Então, já que era isso que eu tinha pra falar, vou deixar vocês aí com ela e já já eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, quer ver mais vídeos de guias como esse daqui? Deixa aí nos comentários pra gente ficar ligado. Por hoje é só, pessoal. Um abraço e nos vemos na próxima. Falou!